Música Nosso próximo convidado, próximo palestrante da noite, é o professor Renato Viana Correia Casarim, que falará sobre o tema, doutor, minha gengiva está sangrando, é normal? Como as pesquisas podem resolver esse problema? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o professor Renato Viana Correia Casarim. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, por vários motivos, né? Primeiro, por estar em um ambiente informal, e eu sempre me senti muito pouco formal quando eu precisava ser formal. Então, as minhas aulas, eu sempre tenho o trabalho, porque eu não posso subir na cadeira, não posso sentar na mesa, e aí eu sempre tenho que me controlar. Então, aqui eu não preciso me controlar, mas também não significa que vai rolar coisas absurdas, porque tem câmeras e aí a gente pode ter penalidades no futuro, né? É um prazer estar aqui, porque tem vários amigos, teve a chance de amanhã, vocês vão ver, eu vou falar, tem um congresso de periodontia aqui na minha cidade, então, tive a oportunidade de ter alguns amigos aqui de muito longe, Maranhão, Pernambuco, Piauí, gente que eu conheço há 20 anos, que foi quando eu comecei a fazer odontologia. Quem, o primeiro, ele nem sabe, me ensinou a fazer a primeira cirurgia periodontal, foi ali, o professor Renato, hoje, de Pernambuco, né? Foi ele que me tirou da professora Brenda, que vai vir depois, que eu quase fui orientado dela, mas eu falei, eu não quero nunca estudar microbiologia na minha vida. E vocês vão ver que eu paguei minha língua bastante hoje, vocês vão acompanhar comigo. Então, eu quero agradecer a oportunidade e começar falando, talvez, primeiramente, do título que eu escolhi, né? Doutor, minha gengiva está sangrando, é normal? Talvez essa seja, para a periodontia ou até para quem faz clínica geral, uma das perguntas mais comuns, né? A gengiva sangrou quando eu passou o filme, a gengiva sangrou quando eu escovei o dente, será que isso é normal? Muitos dos pacientes até acham que é, principalmente acham que o fio é o culpado, né? Eu passei o fio muito forte, eu me machuquei com o fio. O fio, qualquer dia, mata alguém, né? Porque eles acham que ele tem a capacidade de mutilar, né? E aí, eles param de passar e aí a gente acaba tendo mais problemas pela falta do fio. Mas não, não é normal. Se a sua gengiva está sangrando é porque algum problema tem. Ela pode sangrar em diversos momentos, mas raramente esse sangramento pode ser considerado normal. Ele normalmente vai indicar que está havendo um problema. E esse problema acontece quando o cabo de guerra que está o tempo inteiro ali na nossa boca acontecendo desequilibra. O tempo inteiro a gente tem bactéria na boca e causando uma agressão na gengiva. Algumas vezes, esse cabo de guerra desloca para um lado. Na maioria das vezes, a gente tem saúde, né? É quando a nossa defesa do hospedeiro está controlando e aquilo não desenvolve uma doença, tem saúde. Ou seja, a sua gengiva nem sangrando está, está saudável. Outras vezes, esse cabo de guerra vai deslocar para o outro lado. Parou de passar. Desloca para o outro lado. E aí a gente tem doença, a gente tem sangramento, que é o que os pacientes relatam e muitos de nós até que podemos apresentar. Então, isso significa que o cabo de guerra foi para o lado errado. A gente está perdendo a guerra. Então, isso é um sinal de alerta. Algum problema tem e esse problema não precisa ser resolvido. Pode ser um problema sem muita importância. Pode ser, por mais feio que seja, clinicamente, uma gengivite. Uma gengivite. Todo mundo tem aquele primo, sobrinho, que adora escovar o dente príncipe na puberdade, assim. Você olha para ele e a gengiva está sempre inchada. A gengiva incha, sangra. Mas isso pode ser, e não é talvez a melhor foto para mostrar em uma pizzaria, né? Na verdade, eu não quis exagerar nas fotos, senão ano que vem a babo não vai permitir que a odontologia fale aqui dentro. Porque quem viu a palestra não come depois. Então, eu tentei me controlar um pouco nas fotos. Mas, isso, por mais feio que seja, ainda dá para a gente tratar sem problema. Mas, se esse carro de guerra for muito para o lado da agressão, talvez a gente tenha um problema sério que leva, não só a sangramento, mas a esse dente movimentar, ter mobilidade, ter perda de osso. É uma casa perdendo a fundação. E a gente viu o que acontece quando um prédio perde as suas estruturas recentemente em São Paulo. Não é verdade? Então, esse é um problema que talvez o sinal que os pacientes podem ver é um sangramento e acham que é normal, mas que por muitas vezes está escondido ali, até porque não dói, é um problema muito mais sério. Mas, se tem um problema para a gente ter medo, pessoal, talvez seja um problema específico. Um problema como esse, olha. Uma paciente de 24 anos de idade, linda, mais alta que eu, embora não seja muita vantagem, né? Se é mais alta que eu, mas mais alta que eu, bonita, que tinha esse sorriso. Com 24 anos de idade. E aí você imagina, por que que essa menina tem essa condição? Ela tem o que a gente chama de periodontite agressiva. Uma condição mais rara, a gente vai ver, mas que tem características que até assustam quando a gente encontra esses pacientes pela frente. Pelas características e pela dificuldade da gente controlar. Olha essa outra paciente. Também tem a mesma doença. E aí a gente tem, a gente vê que não precisa ter muita placa acumulada para já ter ali o osso reabsorvendo, doença acontecendo. E que pode ser, assim, visível para o paciente apenas um sangramento gengival. Então, sangramento é um alerta de que a gente precisa tomar cuidado. Isso no Brasil é muito mais preocupante. Claro, a gente não é só pentacampeão, né? Coisa boa. A gente tem algumas coisas ruins também. Inúmeras. Mas uma delas é que a nossa prevalência dessa doença, que é mais severa, que é mais preocupante, é muito maior do que no resto do mundo. Então, talvez seja a nossa obrigação aqui, Brasil, que tem uma capacidade de pesquisa enorme, pesquisar essa doença. A gente tem gente aqui que tem esse problema. Lá na Europa eles vão pesquisar muito pouca gente. Aqui não. Aqui o problema é real. Então, ele precisa ser investigado. E essa doença, pessoal, muito me incomodou. Por quê? Ela comete jovens. Ela tem uma característica de destruição muito rápida. E ela tem uma coisa muito interessante que é... Normalmente, ela acontece dentro da mesma família. Ou seja, se um dos pais tem essa doença, aquele filho provavelmente tem mais chance de ter aquela doença. E eu muito quis investigar mais essa doença. Porque na minha tese de doutorado, lá em 2007, mais ou menos, começou, né, Wagner? Quando a gente entrou aqui, Wagner era da minha turma de pós-graduação, hoje é professor lá na Federal do Piauí. Essa era a paciente que chegou lá. Eu até queria tratar, e tratei. Mas, o que fazer com uma moça de 25 anos com esse sorriso? Como era a cabeça dessa menina com 25 anos tendo aquele sorriso? E isso muito me preocupava. Porque a gente tinha que dar um jeito de tentar evitar isso. E daí, essa característica, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, essa característica de que as famílias apresentavam os casos dentro delas, foi o que me chamou a atenção. Porque de alguma coisa estava passando de pai para filho ali. Pode ser genética, e um dos professores que mais estudaram genética foi o que acabou de falar com vocês, o professor Sérgio Lini. Pode ser algumas características de comportamento, e a gente vai ver que isso é real. Pai que cuida pouco da boca, o filho cuida pouco da boca também. E pode também ser algumas bactérias. E olha o meu problema. Porque um dos que mais estudaram genética falou antes de mim, uma das rainhas da microbiologia vai falar depois de mim. Então, a gente tinha vários fatores, e eles talvez ligados, que justificassem essa interação dentro da mesma família. Bom, tendo isso em mãos, lá em 2010, a minha primeira orientada procurou para fazer uma pesquisa, e a gente falou, vamos pegar a família. Então, a gente pegou não os pais afetados que eu já tratava, os filhos deles. Aqueles que provavelmente são os futuros doentes. E começamos a investigar quais os fatores que essas crianças tinham que poderiam ter essa relação com a doença no futuro. E comparamos isso com as famílias que os pais cuidam direitinho da boca. Os pais não têm nada. E que a família já vem num perfil de saúde. E aí, algumas coisas surpreenderam, outras não. Os pais doentes, por eles terem a doença, eles tinham pior sangramento, pior doença, e mais quantidade das bactérias mais patogênicas ali. Uma que a gente tem um nome lindo, Agregate Bacteractinomycetemcomythus. Nem a gente gosta de falar esse nome. A gente fala, ah, tinha muita dessa bactéria. E aí, começa a parte interessante. Os filhos, na idade ainda que os permanentes estão irrompendo, estão nascendo os dentes, caindo os de leite, nascendo os permanentes, eles já tinham mais sangramento, mais placa e mais da mesma bactéria. E um pai contaminado aumentava 16 vezes a chance daquela criança estar contaminada. Esses foram os resultados desse primeiro trabalho da Amabelle. Amabelle ganhou um carro, veio dirigindo de Vitória e não chegou. Mandei mensagem agora para ela, que era para ela estar aqui. Aconteceu alguma coisa. Mas ela falou, não, só atrasei. Daqui a pouco vocês conhecem a Amabelle. Esse foi o primeiro trabalho. O primeiro trabalho que iniciou com as crianças que têm as suas famílias doentes. E aí a gente começou a ir mais a fundo. Daí a gente mandou a Amabelle para os Estados Unidos. E lá, lá na faculdade de Ohio, ela não estudou só uma bactéria. Ela estudou todas as bactérias da boca para investigar essa relação pai e filho, quando o pai é doente e quando o pai é saudável. E aí a gente tem esse gráfico de bolinhas. Aí como a gente está numa pizzaria, vamos tentar transformar isso em azeitonas. Então as azeitonas desse lado aqui são as azeitonas dos pais. e a gente vai olhar que elas estão bem próximas, formam um círculo único aqui com as dos filhos, saudáveis. Então pai saudável e filho saudável tem o mesmo tipo de bactéria na boca. Não é uma só, tudo que tem na boca lá é parecido. E ao mesmo tempo as azeitonas ali das famílias doentes estão todas separadas. Ou seja, pai doente gera para o filho um monte de bactéria associada à doença desde os seis anos de idade. naquela criança que é mais risco no futuro de ter a mesma doença que ele teve. Isso é tão verdade que a gente chegou num índice de que 70% de todas as bactérias da boca vêm desses pais. Sejam saudáveis ou sejam doentes. Então as bactérias que os pais têm na boca são determinantes para as bactérias do filho. Isso não é em si uma novidade, pessoal. Quem já tem filhos sabe que jurou que não ia soprar comida, que ia ter três colheres na mesa para só dar com a mesma colher para a criança, mesmo para o adulto, mesmo para a outra filha. E aí quando você tem um segundo, como eu, pertinho um do outro, você já não sabe mais qual colher que é, pediu comida sedaca, o seu garfo mesmo. E talvez sejam esses hábitos que a gente chama de transmissão vertical. Vai passando de pai para filho, pai para filho, mãe para filho, principalmente mãe. Isso não é novo. E também não foi novo de que a família que cuida menos da boca tem filhos que cuidam menos da boca. É uma questão social. E aí a gente tem que trabalhar outras coisas também. Mas o que mais surpreendeu, o que foi mais diferente aqui nos nossos resultados é que a gente precisa ter sorte. Se a nossa mãe é essa, que tem problemas de endivais, problemas periodontais, a gente vai ter azar. Porque provavelmente a gente já vai crescer com as bactérias problema. Se a nossa mãe é essa, a gente tem três vezes mais sorte. Ela é saudável, rica e bonita. é para poucos, para bem poucos. Então, a gente começou a ver, nas primeiras conclusões, nas iniciais, que essa condição é real. O pai tem influência direta na boca do filho. Dá para mudar isso? Bom, a primeira coisa que a gente pensou foi, dá. Vamos botar essa criançada para escovar direitinho. Vamos pegar essas crianças, escova, 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 para ficar saudável. E aí a gente analisa de novo as azeitonas. E aí foi a coisa mais interessante até agora, talvez que a gente tenha encontrado. Olha só, esses grupos de azeitonas aqui, azuis, escuras e claras, pode não ser azul porque eu sou daltônico, tá pessoal? Mas, daquele canto azulado ali, é azul, não é? Eles, meus alunos, sempre me ajudam. Aqui é antes de ficar escovando mesmo e aqui é depois de escovar. Então, a escovação melhora nas crianças de pais saudáveis, naquelas que eram já melhorzinhas. Nas que eram, desde sempre, problema, nas crianças problema, dos pais problemáticos e que tinham desde o início bactéria problemática, não muda. Não mudou. As azeitonas estão todas misturadas ali, tá vendo? Isso é sinal de que a gente não consegue mudar. E isso por quê? Porque existe uma resistência, uma resiliência. As bactérias patogênicas tomaram conta, criam uma comunidade bem forte ali e você não consegue romper isso facilmente. E isso vai para seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta anos e a gente começa a entender por que essas crianças têm mais risco. É difícil mudar o que a gente adquiriu lá na infância. E aí a gente precisa tentar mudar essa história, claro. Vamos mais fundo nessa história, vamos tentar mudar mais forte. E aí, mais um trabalho, aí só com as crianças de novo, foi ficar três meses escovando, agora com pastas que têm potencial antibacteriano. Vamos ver se usando pasta que tem potencial a mais, antibacteriano, anti-inflamatório, a gente consegue controlar tudo isso. E aí o resultado foi interessante. Não são as azeitonas. Aí são mais simples, um gráfico simples. Melhora mais, diminui mais o sangramento e diminui mais aquela bactéria-chave lá, o AA. Então isso indica para a gente que talvez o uso desses dentifrícios, das pastas de dente, contendo algum antibacteriano, nessa população de risco dessas crianças, pode promover benefício. E é muito bom para a criança isso, porque criança não dá para tomar antibiótico, fazer bochecho adequadamente, ficar expondo as crianças aos tratamentos que os adultos têm. A pasta não, a pasta é fácil a gente colocar. Quer dizer, quem já teve filho sabe que não é tão fácil escovar. Mas é fácil colocar a pasta diferente na escova para tentar escovar. Então isso foi interessante. Mas, o que sempre ficou desde lá de trás é dá para prever, dá para tentar perceber antes de tudo. E aí, contando com a ajuda de muita gente, vocês foram vendo ali alguns nomes, né? Da professora Cristiane, do Tiago, da Aurélia, da Mabelle, de um monte de aluno que está aqui, a gente foi investigar uma forma fácil de avaliar essas crianças. E nada mais fácil do que baba, né? Saliva. Criança tem saliva tranquilamente para coletar. Então vamos pegar saliva, porque antes a gente tinha que ir lá na gengiva, lá no dente, numa criança de seis anos, é uma delícia. Ela é super fácil de fazer isso. Mas a saliva não, a saliva é fácil. Então a gente pegou a saliva dessas crianças e dos pais e fez análises bem robustas para ver se tinha alguma proteína, alguma coisa que desse para ir separando essas crianças que têm mais risco. E aí o interessante, pessoal, é que, olha, criança dessas famílias doentes aqui, dos pais, um dos pais doentes, essas crianças já têm um perfil da saliva diferente. Tem um monte de proteína lá de inflamação, de estresse oxidativo. Elas são diferentes. Elas ainda não têm doença. Elas não têm perda de osso. Elas já são diferentes. Elas estão pré-dispostas. E tem uma lá no meio de um monte que encontrou que é anti-inflamatória que está muito menos em quem tem doença, mesmo nas crianças. E talvez essa vai ser o que a gente continua buscando agora, no futuro, como um marcador. Será que o nível dessa proteína vai nos ajudar a identificar mais ou menos risco? Igual a gente faz exame de colesterol. Não depois da pizza, claro. Depois da dieta. A gente tem o nível de colesterol que é bom. Adequado. Eu só cheguei lá com a simvastatina, graças a Deus. Mas existe um nível adequado. Será que a gente consegue com essa proteína chegar nesse nível? Isso é o futuro, não é, Cris? Nós vamos chegar lá. Mas foi os primeiros achados nessas crianças que geraram essa possibilidade. das crianças que a gente quer evitar isso. Que uma mãe de 30 anos que já está apresentando doença chegue no seu filho de 6 para 7 anos já apresentando início de perda ao redor dos dentes. É isso que a gente quer evitar. Para não chegar lá como no início de 2006, 2007 quando eu pegava os primeiros pacientes da minha idade 23, 24 anos e eu tinha dó porque eu sabia que eu não ia conseguir ajudar eles de verdade. Então, esse passo para trás é para tentar conseguir no futuro controlar, evitar e prevenir de verdade essa doença. Então, na verdade, o que a gente está buscando é uma receita. E como uma receita dentro de uma pizzaria, um pub, no Pint of Science, a gente tem receita para tudo. Porque a receita de caipirinha é fácil. A gente junta limão, gelo, açúcar e cachaça. Como o Sr. Sérgio disse, se fosse um evento brasileiro era cachaça e ciência. Não era Pint of Science, na verdade. Então, a gente junta tudo isso numa receita para saber o resultado. E as pesquisas que a gente tem feito com aquele grupão ali, olha, é que a gente consiga entender a receita da Pério, de uma Périozinha. Juntar, talvez, umas bactérias com a falta de higiene, pais com doença, e talvez você seja ali sorteado com uma Périozinha. Um sangramento. Aquele que ninguém liga, lá do começo. E que a gente, talvez, tenha que prestar atenção. Tá bom? Eu quero agradecer demais. Essas são a única forma de tentar controlar que a gente tem hoje. A Lívia, mais velha, e a Ana, mais novinha. Isso não é a realidade. Eu assumo. Normalmente, é muito mais difícil do que isso. Mas, quando você fala que vai tirar foto, principalmente a mais velha, adora, faz pose. Mas, na realidade, no dia seis e meia da manhã, ninguém quer escovar o dente. E eu quero agradecer a todos os professores lá da Faculdade Odonto, que a Cris está aqui para representar, todos os alunos que estão ali, todos os amigos que contribuíram, e lembrar desse evento que a gente tem amanhã. Se alguém quiser ver mais sobre isso, a pessoa que mais estuda isso no mundo, daqui a pouco chega aqui, é uma professora formada aqui, que agora é professora lá na Flórida, e que sabe muito disso também, vai estar amanhã discutindo, tem vagas abertas, e quem quiser, eu espero vocês para comemorar, junto com o mentor de todos nós, que é o professor Salom. Tá bom? Obrigado. Obrigado.